Pau? Porra, esse era um jogo pra ele, mano. Peraí, tomei a bolada no ovo no começo do jogo, mano. Tá mal, vou lá, vou lá, vou lá. Oi, oi, oi. Ai, caralho. Jurava que ele ia puxar, mano. Olha pra gente. Tem nada a ver, mano. Tem nada a ver com o que a gente tá falando. Entendeu? Tô falando mesmo. Ó a blusa do Teixeira. Puta que pariu. Tô adiantando. Deixa eu dar entrevista. Eu tô sozinho no outro lado. E qual? Essa que eu tô aqui pro Teixeira. Agora o João Vitor da Costa Ceolinha, repórter, CPEZ, vai entrevistar os jogadores. Léo, deve jogar. Vai lá pra o Péz e o fome do Teixeira. Iago, o que é que você... Magrinho, goleiro da Capitania dos Esportes. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Entendeu? É que você é um palhaço. Cabo, Araújo. Vou pegar o espaço aqui pra divulgar os meus produtos, BT, suplementos, E-protein, creatina, BCAA, tudão. Mostra o resultado, a barriga lá. Agora fala aí do aniversário do Cabo L. Santos. Aniversário do Cabo L. Santos, lá em Cariacica, daqui a pouco. Vai dar bom ou vai dar? Só vem. Não dá bom, filha da p***. Toma, agora filma. Você, esse aqui não vai porque eu não fui com cuidado. Eu vim para que tinha tênis e não tem tênis. O Bahia falou que é só amigo, ele falou que não vai te convidar. Já fui convidado, palhaço. Ô, senhor Lins, sai da frente. Mas não foi para aniversariante. Foi sim. Ó, promessa de fazer um gol. E aí? Quem vai fazer um gol? Não vai fazer um gol. E você? Bora, cara. Ó, tira o Teixeira, cara. Não tem a fala da rádio que tá patrocinando o churrasco. Mas eles tá tirado. A rádio pagou 10 quilos, cara, gente. O Bahia. O Bahia. Não tem problema. Os outros querem sair de fundo. Ô, caralho. Estão atrapalhando a filmagem, p***. Não tem nada aqui. Você gosta da jada. Não tem o churrasco de um churrasco de um churrasco. O que foi, ó? Ah, eu gosto, p***. Estou confortável. Essa é a f*** que tá dando azar, ó. Caralho, mano. Mas nenhum gol que eu vi foi que passou, não, mano. Hã? Os caras chegaram lotados. Não, pô, 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 não quer acertar. Caralho, Goto, sai da frente. Vai, Teixeira, arrasta. Boa, boa. Não, mexeu errado. E aí, dá uns contos. Esse é o nosso pacote. Parece que eu saí da agora, não, senhor. É, tá bom. Só vai lá atrás. Vai, isso vai dar merda. Gordô, fica aí atrás, gordo. E aí, dá uns contos. 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 Obrigado.